Eu, minha referência, eu acho que eu vou falar o que eu disse ali, né? Que eu disse... Eu só sou admirador do mundo da poesia Sou fã de declamador e de quem faz cantoria Pra o povo da Ribeira eu faço alguma besteira, um versinho de pé quebrado Sou matuto do sertão, doido por modo de canção e forró investigado Falo sem nenhum receio o que minha alegria é De morar mesmo no meio da Serrinha e São José Sou da malhada de boi, dizem os mais velhos que foi preferência da boiada Por muitas árvores que tinham, o gado caminhava e vinham pra descansar na malhada São José é minha cidade, dos maiores cantadores Que há sempre uma novidade na voz dos declamadores São José desse mortal, na entrada teu portal indica tua cultura Só ouça o povo falar que quem respira do teu ar, inala a poesia pura Serrinha de Batistinha, de Delmiro, de Marquinhos Nos griguinhos da Serrinha eu sou fã desses passarinhos Serrinha onde Valdir, pouco antes de partir, fez tantos versos pro povo Podeu se o tempo voltasse e o senhor liberasse pra Valdir fazer de novo Tem outro grande motivo que eu me senti inspirado É que no lugar que eu vivo estou sempre rodeado De amigos e de respeito que houve sem preconceito Versos da zona rural, de um louco sem trajetória Que faz verso da história de sua vida real O meu cenário é um carro de montes com rodas ferradas Em simples pote de barro com duas rosas plantadas É esquisito o meu rancho rodeado de garrancho Com toque pedras no chão, mais gente me visitar Mais difícil é chegar lá sem sofrer uma arranhada Rodo mais do que engenho, por ser tão simples e comum Dos cem sonhos que eu tenho, talvez realize um Mas o tempo vai passando e eu continuo sonhando E não pretendo parar Porque eu pensando bem, se eu realizasse um cem Que eu ia mais sonhar?